Portugal ainda é um país livre, embora haja conselhos que são dirigidos por pessoas que vieram do Estado Novo fascista. Um povo com uma alegria espontânea, comigo, um povo que acreditou que jamais tinha vencido, que jamais tinha vencido. E a base da democracia pluralista é que precisamente essa. Mas a pergunta que nós podemos fazer a nós próprios é saber se os objetivos da Rio foram indo e atendendo a dirigidos ou dirigidos no curto período. Não foram. Não foram. O primeiro objetivo da Rio é a liberdade, o culturalismo, a convivência democrática, por exemplo, mais tarde. A polícia municipal está recolhendo as coisas deste senhor, olha, agredindo o senhor. Estejar abril é pensar no 25 de novembro. Estejar abril é também ver e pensar que nesse período, desde o 25 de abril e o 25 de novembro, quem o viveu sabe o que aconteceu. Os portugueses têm que ser mobilizados pela coragem e pela verdade. Não é pela alcoolização da sociedade que vocês estão a praticando. Tomem atenção. Isto são as imagens da tomada de posse da Comissão Administrativa Central da União Nacional. São imagens de 18 de janeiro de 1969. Conhecem esta cara? Hã? Conhecem? Pois, aquela cara que viram ali a tomar posse é essa, exatamente. Portanto, no início de janeiro de 1969, ele era da União Nacional. Era da União Nacional e dava-se bem. União Nacional, seu azarista, fascista. E dava-se bem. Querem ver? Está ali. Ali, agora vai-se começar a chegar à frente. E passou a vida toda a chegar-se à frente. Sabe da influência? Está o sujeito? Não, 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 por favor! É coisa! É coisa! Quando alguém se vê obrigado a gritar acudam, para que as pessoas o vão defender, não de ladrões, mas da polícia, alguma coisa está mal. Afinal, o que é a Polícia Municipal? Guarda pretoriana de Presidente de Câmara? Ou para servir os cidadãos? Os valores de abril, o que é a base da Constituição da República? A Constituição da República, a Constituição da República, a Constituição da República Portuguesa, em 1976, eleita em 25 de abril de 1975. E que grande caminho foi feito para que essas eleições pudessem ter lugar. Recordo o pacto da República Portuguesa, retorno, recordo, com alguma saudade, a luta entre a legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática, com a vitória da legitimidade democrática, que é plasmada na nossa organização, uma Constituição que consolida o trabalho, consolida a democracia como único regime, porque são material informal, que é material que é formalmente a democracia que está consolidada, mas não é uma democracia qualquer, é uma democracia social. O que é que resumir o seu protesto? O meu protesto é que há seis anos eu pedi auxílio para pagar a lenda, que ainda estava a pagar com as partes e economias que tinha, e o senhor vereador, que ainda é o mesmo, disse que não podia, que não tinha casas para dar, que não tinha casas para dar. Depois, um ano depois, que eu já tinha entrado em falta de pagamento, pronto, e ficou-se então a dar, naquela altura, isto há cerca de cinco anos, uma quantia de mil euros para pagar as rendas que tinha em atraso. O senhor tinha rendas em atraso? Tinha a pagar rendas em atraso. O senhor é que paguei as rendas em atraso, durante, depois trabalhei dois meses, paguei mais algumas rendas, e depois deixei de pagar que não tinha mais meios para... Por que é que o senhor trabalha? Olha, porque tenho 62 anos e em Portugal, quem tem, pelo menos, cerca de 50 anos, isto é velho para trabalhar e é novo para se reforçar. Sim, é verdade, isso é rigorosamente verdade. Pronto, eu não posso escamutear a verdade, a verdade é esta. O senhor não trabalha, não é só porque... Não. Por ter um problema de saúde? Não, não é só porque ter um problema de saúde. O problema de saúde não me impede de trabalhar. E é este o aspecto do protesto deste senhor à porta da Câmara Municipal de Sintra. Um banco onde se senta, dois cartazes e um cartaz ao pescoço, onde conta a sua história há 225 dias. Agora há mais. Só que o seu presidente não gosta de ver. E então, manda chamar a polícia. Está a resistir, porque alguém tem que resistir quando lhe querem tirar a liberdade. Este senhor está a resistir, porque não está a fazer nada de mal. Em Lisboa, frente à Procuradoria Geral da República, está um senhor, um casal, há anos, há vários anos, em protesto com um cartaz idêntico. Nunca lá foi a polícia tirá-lo. Em Sintra vem. O doutor Basílio Horta não gosta. Um homem que nem de Sintra é um furasteiro que veio para aqui pelas mãozinhas do PS. Não, não, por favor, acudam! 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 Há uma democracia que vive o equilíbrio entre aquilo que é a liberdade e aquilo que são os direitos sociais. Esta mensagem é uma mensagem errada do doutor Basílio Horta, porque ele está a convencer que o país se mobiliza com conversa. E o país tem que se mobilizar com verdade. Portugal não tem um futuro satisfatório se não for a partir da verdade. Porque a liberdade sem direito de justiça é mais formal do que propriamente substantivo do direito. É por isso uma Constituição que apoia os valores do Estado de Direito. E o Basílio Horta nunca tratou desse assunto. O Sintra já tratou da justiça. Isso é que era preciso. O Sintra irrita-se com as coisas boas. Ai com as boas! Ai com a boa justiça! É só blá, 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 blá e conversa da treta. Vamos às realidades. Os sintrenses, se forem a Máfra, a Cascais ou a Oeiras, os conselhos à volta de Sintra, veem a diferença de tudo. De tudo! Basílio Horta, como autarca, é uma treta. Basta comparar com os conselhos aqui à volta. Festejar o 25 de Abril é também não dar ouvidos a políticos oportunistas que já vêm do tempo da União Nacional Salazarista, em que foram dirigentes. Não foi uma coisa qualquer. Foram dirigentes. Em Sintra, enquanto o discurso do 25 de Abril sair da boca de Basílio Horta, o 25 de Abril não está a ser festejado. Está a ser achincalhado. No conjunto das redes sociais, a Saleia TV tem cerca de 200 mil seguidores. Mas a grande fatia está no Facebook. Queremos passar essa grande fatia para o YouTube. Hoje mesmo, passe a subscrever o canal da Saleia TV no YouTube. Ponha lá, subscrever e é notificado sempre que colocamos os nossos vídeos online. E partilhe este vídeo. Colabore connosco. Passe a seguir-nos no YouTube. Viemos para ficar sempre ao seu lado. A